Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente meu nome é William e estou gravando esse vídeo aqui rapidinho para conversar com vocês sobre o aplicativo Play Premiado. Nesse vídeo eu vou falar se o aplicativo funciona mesmo, se é um golpe ou não, então eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, pois também eu vou passar um alerta para vocês. Bom, há um mês atrás mais ou menos, eu fiz algumas pesquisas na internet sobre renda extra, porque eu já trabalho em outro emprego, porém eu recebo um salário mínimo e um salário não dá para nada. E fazendo algumas pesquisas na internet, eu encontrei o aplicativo Play Premiado. Bom, o aplicativo Play Premiado é um aplicativo que você ganha dinheiro apenas assistindo vídeos. Por exemplo, como que ele funciona? Por exemplo, o YouTube, a gente assiste vídeos e entre esses vídeos tem as propagandas. Tanto no YouTube, quanto, por exemplo, o Instagram, TikTok, outras aplicações que você vê vídeos, em todos tem propagandas. E é com isso que o aplicativo Play Premiado te retribui para você assistir os vídeos, né? Então, gente, para de perder dinheiro assistindo vídeos em outros em outros streamings, né? E você não ganha nada com isso. Já com o Play Premiado, quanto mais vídeo você assiste, mais dinheiro você ganha e realmente funciona. Tem mais ou menos um mês que eu estou usando, né? Eu já consegui, aproximadamente, ajuntar 300 reais. E isso como renda extra, porque assim, eu trabalho, trabalho, eu fico 10 horas por dia trabalhando e não sobra tempo para quase nada. Então, o tempinho que sobra, mais ou menos, eu deixo lá o meu celular rodando os vídeos, passando as propagandas que tem nos vídeos, né? E com isso, eu vou sendo retribuído financeiramente com esses vídeos que eu vou vendo, né? Que eu vou deixando rodar no meu celular, através do aplicativo Play Premiado. E é super fácil fazer o saque do dinheiro que você vai acumulando no aplicativo, né? O aplicativo, primeiramente, que você ganha em dólar, o valor que você vai ganhando no aplicativo. São a cada vídeo que você vai assistindo e propagandas que você assiste, você vai ganhando uma porcentagem em cima desses vídeos, né? E esse valor acumulado, que vai se acumulando no aplicativo, você ganha em dólar. Então, ou seja, calcula isso aí, o dinheiro que você vai ganhando, vezes, vai, vezes 5, mais ou menos, que a cotação do dólar, né? Então, é um dinheiro bem rentável, né? Então, ou seja, você vai acumulando no final da semana, aí, ou até mesmo se você ajuntar um mês, é uma boa grana que você consegue ajuntar. Tem relatos de pessoas que conseguem aí ajuntar aí os seus até 3 mil reais no mês. Imagina você ganhar dinheiro apenas assistindo vídeos e acumular aí um montante de 3 mil reais no mês. Não é a minha realidade, eu acabo ajuntando pouco, porque assim, é uma renda extra pra mim, mas pra você pode ser uma renda principal também, né? Bom, eu utilizo o aplicativo, né? Já tem um mês mais ou menos. Como eu tava falando, você recebe em dólar, você transfere ele pro aplicativo do PayPal, que é super seguro, é utilizado aí mundialmente, e através do aplicativo do PayPal você consegue sacar esse dinheiro na sua conta. Você pode fazer um Pix pra sua conta, né? E aí você consegue utilizar o dinheiro perfeitamente. O aplicativo Play Premiado funciona, porém eu peço que vocês tomem muito cuidado. E o alerta que eu passo pra vocês é sobre tomar cuidado com qual site que vocês vão entrar pra adquirir esse aplicativo Play Premiado, tá? Pessoal, ganha dinheiro na internet, não é brincadeira. Tem muitas pessoas que caem em golpe com isso, tá? Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição aqui, ou até mesmo no primeiro comentário, né? Eu vou deixar o link do site oficial pra que vocês consigam acessar o site. Lá no site também vai ter as informações sobre o aplicativo, como que ele funciona certinho, tá? É um site super seguro, eu consegui fazer a compra pelo cartão de crédito, o que me dá uma segurança a mais. Caso eu não gostasse da aplicação, da aplicação, eu conseguiria reaver meu dinheiro de volta. Tanto pagando pelo boleto, por quê? Porque o site lá na hora de comprar, você tem até sete dias. Caso você não goste do aplicativo, caso se você ver que não é pra você, não funciona, você pode pedir o seu dinheiro de volta dentro de sete dias, tá? Então, funciona muito bem, está funcionando muito bem pra mim, eu espero que funcione muito bem pra vocês também, pessoal. Então, esse vídeo vai ficando por aqui, aqui, eu desejo uma boa sorte a todos. Tchau, tchau.